Hoje, hoje iremos conhecer o EuFacial 40, o nosso terminal de reconhecimento facial de entrada. Comparado aos demais da linha EuFacial, ele possui um tamanho mais compacto e um menor peso. Ele possui uma tela de 4 polegadas e uma capacidade de até 5.000 faces. Dispõe de um conjunto de câmeras 3D com infravermelho e o LED que é acionado em caso de ambientes escuros. Em caso de dúvidas, deixe nos comentários.